Vamos para as notícias sobre a viagem da Virgínia Fonseca com as filhas Maria Alice e Maria Flor para os Estados Unidos. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. A Virgínia viajou durante 12 horas de avião para ir aos Estados Unidos. E lá, no primeiro dia, já foi a uma loja de artigos para bebês. As filhas Maria Alice e Maria Flor fizeram a festa na loja. Cada uma pegou um carrinho e saíram fazendo aquela compra. A Floplo pegou um bebê e quis dar de mamar escondido da Virgínia. Queria privacidade. Vê se pode, gente. Já a Maria Alice escolheu várias chupetas, que ela chama de bubu. E queria abrir uma para ir no colo da mamãe e poder dormir. A Virgínia logo reagiu. Confere aí. E olha quem chegou dormindo e acordou. Quem acordou? Quem que acordou? Rapa não. Quem acordou agora? A Floplo falou. E já acordou o quê? Comendo. Porque comer é vida. A porta preocupada. Tanto que ela come no avião. Manoel, juro. 12 horas comendo. Eu não estou zoando. Foi 12 horas. Não. É que ela dormiu uma hora e meia. Então foi tipo 10 horas e meia comendo. Apreceável. Comeu tudo. Comeu mais que eu. Ela comeu. Deixa eu te falar. Não sei mais. Comeu tudo que tinha. Tudo. Eu não estou zoando. Eu quero estar os braços dela daqui a pouquinho. Passei a noite voando sozinha. Vem que neste carro pela rodovia. Ei, Goiânia. Olha isso que eu nunca vi na minha vida. desse carrinho. E é a primeira vez. Olha só. Olha o balanço. Olha lá. Coloca no mais forte. Para a gente ver com que balança. Não, né Mano? Não, eu tenho mais forte. O mais forte não vai ser jogada. Vamos colocar aqui. Vamos jogar criança mais forte. Vamos colocar no mais forte. Tipo, o carrinho balança sozinho. Ele tem bateria. Eu estou passando muito mal com esse carrinho. Feliz, Rafa? Porque a Rafa está falando da Macro Baby comigo já tem quanto tempo? Tem muito tempo. Tem muito tempo que ela está querendo vir aqui. Você consegue colocar o tempo que você quiser. de um até trinta minutos. Volta aí o mais forte. Vou ser o mais forte agora. Aí confirmar e iniciar o balanço. Aí ele vai começar. Começar. Quando ele quiser. Quando você quiser, lindo. Tem que travar. Aí. Ai, é bom. É. Modernizar. Meu patrãozinho me merece. Cara. Gente. Ela está fazendo as compras dela. Você tem que respeitar. Vê se eu aguento. Ó, 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 ó. Eu quero que você quebre alguma coisa. Ela já viu o bumbu. Gente, ela já viu o bumbu. É o bumbu. É o bumbu. É o bumbu de neném, gente. Que lindo esses, né, Flo? Você quer? Você quer? Eu não sei o bumbu. Ela vai no bumbu. Eu não sei o bumbu. Eu não sei o bumbu. Eu não sei o bumbu. Você quer? Gente, do céu. A outra também está com o carrinho, gente. Meu Deus do céu. É dólar, viu, gente? Eu já fiz as escolhas dela. Aqui é dólar. Bumbu de bicicleta. Ai, bumbu de bicicleta. Deixa eu ver. O que mais? Você já viu esses aqui, Maria? Aqueles ali de brilhante. Olha aqueles bumbu de brilhante. Você viu? É o bumbu de brilhante. Ah, ela brilhe. É o bumbu que é o bumbu. Não, mas o bumbu é na hora de? É o bumbu. É a hora de dormir. É o bumbu. Será que vai dormir? É o bumbu que é mamãe. Ai, ai, ai. Eu dormi no carro. Mas você vai dormir agora? Sim. Não. Acabou de acordar. Tá chego? Pronto. Nossa senhora. Cadê? Fluflu? 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 Ah! Ah! Que linda! E a Maria Flor já passou na maternidade que tem aqui na Macro Baby. E já pegou o bebezinho dela, né, Flor? Não, eu vou dar mamar. Ah, você vai dar mamar pra ele? Pra onde que ela tá indo dar mamar, gente? Ela quer dar mamar escondida. Ela quer dar mamar sem ninguém ver, gente. Ah, entendi. É privacidade. É privacidade. Ela quer privacidade. Deixa eu ver. Vamos ver o que ela tá aprontando. Ela quer dar mamar. E olha esses becinhos, gente. Olha isso. Olha aqui. Esse aqui tem até ruído branco. Olha que legal. Vou levar? Não sei como que eu vou levar, mas eu vou levar. Olha, Flor. Já é um pouco pra mais velho, mas claro que tá vendo. Não. Ela nem balança mais. Ela tá de balançando. Você tá desatada. Hoje. Apa. Ó. Que mais, Rafa? Três meses plus e seis meses plus. A Vil recomendou. Rafa, pega bastante coisa. A Rafa tá aqui com a mediática. Entendi. Com certeza. Dois carrinhos. Graças a Deus. Vambora. Vamos ver esse barrigão ainda. Nossa, você já ouviu. Que bem isso. Horrível. Credo. Eu já fui bela. Chegamos almoçar em um local hoje bem legal. Que é que o pessoal fique fazendo aquelas brincadeiras, assim. Com comida. Tipo, depois a gente come, óbvio. Mas que faz aqueles... Não é brincadeira. Faz aqueles... Aquelas apresentações. Que coisa de poder. Agora me diga uma coisa. O que você achou da atitude da Flo Flo em querer dar de mamar escondido da mamãe Virgínia? Comente aqui embaixo. Mais atualizações sobre os famosos a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.